No ar, a partir de agora, programa A Hora do Salgrosso e para apresentar ele, Salgrosso. Olá, muito bom dia. E para apresentar. Iniciando o programa A Hora do Salgrosso, ao vivo, para o Brasil e para o mundo, através de todas as plataformas digitais, mais um canal 17 pelo IPTV. Muito bom dia a todos, bom dia a todos vocês, bom dia Tupanatinga, bom dia Caruaru, Naninha, que Deus abençoe, bom dia Maroca, lá em Tupanatinga, lá curtindo férias com a minha mamãe, que Deus abençoe a todos, muitas paz, muita saúde para todos, tá? Esse programa tem apoio escultural e do Pai Lão Artesanato, construtora EJS do nosso amigo Arthur Santos, que ontem visitou lá o ginásio de Esporta Arena Coroçá. Fizemos a maior resenha, foi a maior comédia lá ontem, tá? Inclusive, hoje eu vou gravar uma piada que ele deixou lá para gravar, tá? Então, meu carinho especial, esse programa tem apoio escultural e do Pai Lão Artesanato, Bar do Prínio, Colégio do Origom, que fez ontem uma peça de teatro lá no ginásio de Esporta Arena Coroçá. Meu carinho especial por toda a família Coroçá que estiveram lá no feriado, na quarta-feira. Foi um sucesso, foi maravilhoso, tá? Salgrosso, produtos naturais, escola de futebol Vila Coroçá Futsal. E a todos vocês que visitaram ontem o ginásio de Esporta. Ontem o quarentão do Coroçá simplesmente deu um show lá. Deu um show ontem, foi bacana, foi muito legal, muito bom, tá? Então, tá aí. Meu carinho especial para todos. Lá na Teca de Cadição, fazendo com que esse programa chegue até você com maior perfeição. Mônica Costa e Rodrigo Raziel. E lá no Cambuci, lá nos estudos, também estudo 2 da TV Coroçá, está Paulo Silva. Daqui a pouquinho vai entrar ao vivo no ar o nosso diretor artístico do Departamento de Jornal e Departamento Comercial, Paulo Silva. Daqui a pouquinho estamos aguardando a entrada dele aqui, a participação dele, explicando sobre a novela que estreia dia 15. E nos próximos, dentro do decorrer da novela, nós vamos estar gravando aí uma novela substituto, tá? Para botar no lugar aí na direção da equipe da TV Coroçá. Paulo Silva, Rodrigo Raziel e Mônica Costa, tá? E estamos desenvolvendo aí um tipo de desenho animado aí. E em breve, se Deus quiser, até o comecinho do ano aí, nós estamos aí com um desenho animado também na TV Coroçá, tá? Já estamos desenvolvendo um modelo, tá? E se Deus quiser, vamos estar aí, tá? É, mandar meu carinho especial aí para Madalena Silva e o Ademilson, né? Que estreou o clipe hoje. É, não sei se eles estão assistindo, mas... Manda para mim o nome da música, se é isso mesmo, cabaré, tá? A gente ficou na dúvida aqui, tá? Então, é isso aí. Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo, através da TV Coroçá, pelo canal 17, pelo IPTV. Mandar o nosso carinho para Matusa, que fez aquele trabalho maravilhoso. Aquele trabalho maravilhoso aí, de ir para a Parecida do Norte, de pé. Viajou três dias, ele e a minha nora fizeram um trabalho legal. Maria Azuleide, meu carinho especial para você, meu beijão. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. E se você tem dom para o humor, se junte a nós, né? Mandar nosso carinho também para o nosso querido 01 e a esposa aí, que faz um trabalho legal. Meu, muito obrigado a ex-Maria Azuleide. Maria Azuleide, diz para mim de onde você está falando, tá? Porque no final do programa vai ter um brinde. E, ó, na semana que vem, no próximo programa, no próximo sábado, vai ter o brinde do mês, hein? Vai ter o brinde do mês. Aí é um brinde especial para você que liga, para a TV Coroçá, para você que assiste. Vamos fazer um sorteio, um prêmio dado pela construtora EJS, tá? Construtora EJS, que é nossos patrocinadores, nossos colaboradores. Colégio do Origom, é construtora EJS. Bado Prínio e o Pailhão Artesanato, é nossos colaboradores. Sal grosso, produtos naturais, tudo para a sua saúde e sua beleza, tá? É isso aí. Então, mande, quem estiver assistindo, mande para nós aí, tá? Mandar o nosso carinho para Benedita Benéquerói de Souza. Lembrando que dia 10 de dezembro, aniversário da TV Coroçá, e você é nossos convidados, tá? Vai ter a festa maravilhosa, aniversário de quatro anos da TV Coroçá. Nós estávamos vendo direitinho aí como vai fazer, se vai fazer aqui, se vai fazer no ginásio. Mas você é nosso convidado, nossa convidada. Vamos ouvir mais dois sucessos e, provavelmente, no próximo bloco, já entramos ao vivo com o diretor artístico, diretor comercial, Paulo Silva, falando sobre a nova novela da TV Coroçá, que estreia dia 15. Vem pra mim socorrer. Tá aí, Cecília com Arthur Santo. Estamos com ele na linha, no vídeo. Paulo Silva, nosso diretor artístico, diretor comercial e diretor do Jornal Telejornal Brasil. Já está pronto aí? Estamos aguardando entrar aqui no ar. Paulo Silva, o homem que faz chover até onde não tem água. Muito bom dia a você que acompanha o canal 17 da IPTV, a nossa TV Coroçá SP São Paulo. Bom dia ao Salgrosso, bom dia ao Rodrigo Razel, a Mônica e a todos envolvidos aí, toda a família do Salgrosso. Eu estou entrando no ar, só que eu estou sem retorno aqui, tá? Então, a dica é o seguinte. Hoje estaremos iniciando, hoje que é dia 15 de outubro, o primeiro capítulo da novela Anjo Bom, Anjo Mal. Lembrando que eu quero aqui agradecer tanto ao cantor, que nos permitiu utilizar a música para ser aí o tema da novela, como também os participantes, os atores envolvidos. Serão 11 capítulos apresentados com uma duração de 10 a 8 minutos, não é muito grande, mas com o fato contando a história de dois jovens. E no caso aí, é uma história interessante que mostra a situação de dois jovens que estão lutando por uma herança. Mas acompanhe, que é muito legal. Nós fizemos aí algumas alterações na parte musical, colocamos um novo enredo, colocamos as vozes separando o que é o capítulo, o capítulo que vem a seguir, o capítulo anterior. Eu também quero comunicar a todos que estaremos sendo apresentados através do jornal no Rio de Janeiro, onde estaremos estreando entre novembro e dezembro, o programa Mostre-se na TV, será apresentado pela TV Cruzá, a nível de Brasil, para todo mundo. Ok? Então, Salgrosso, essas são algumas das considerações que eu teria para levar a você. Ok? Eu vou ficar aqui no link, qualquer coisinha, nós voltamos a entrar falando direto com você. com certeza, Paulo Silva, o homem que faz de tudo para que essa TV funcione com a maior perfeição, né? Junto com a nossa equipe, que é uma maravilha. Estamos aguardando a entrada do Paulo Silva, mas... Está aí, Paulo Silva. É, você esqueceu de falar sobre o horário da novela que vai exibir todos os dias. Bom dia para você, mais uma vez, a todos os que estão acompanhando a TV Cruzá pelo IPTV. Isso. Está me ouvindo aí, Salgrosso? Muito bom dia novamente. Isso. Eu queria lembrar aí a você. O que que está... Eu esqueci de falar sobre o horário da novela. Ah, é atrás, é normal. Exatamente. Por que que eu deixei para falar agora no segundo bloco? Porque é o seguinte, nós teremos a lei... Salgrosso, mais uma vez, bom dia. Bom dia, repórcio do time. Bom dia, repórcio do time. O repórcio do time está parado ao vivo. Muito bem, Salgrosso, repetindo. É um prazer, então, falar com todos novamente, esclarecendo. A novela tem 10 a 11 minutos. E, nesse caso aí, por ela ter 10 a 11 minutos, nós estaremos apresentando ela sempre no horário das 6 horas. É o horário das 6 horas. E, lembrando, lembrando, além da novela, nós teremos aí, a estranha, no mês de novembro, o programa Mostre-se na TV, que é o programa que vem do Rio de Janeiro, com Nelson Dias. E, lembrando, que o Nelson Dias, ele vai colocar a TV Curuçá, aí, justamente, no jornal mais antigo do Rio de Janeiro, onde estará sendo apresentado o Rodrigo Raziel, a Mônica, o Paulo Silva, e os destaques dos principais programas, como é o programa A Hora do Salgrosso. O horário da novela, repetindo, então, nós vamos programar para estar sempre às 18 horas, nesse horário, ok? Como são 11 capítulos, é bem curtinho e vai estar se repetindo na programação da novela, tá? Outra coisa bastante importante, que eu esqueço sempre de falar sobre isso, Estaremos preparando, já, inclusive, a programação para que possamos estar apresentando a continuação desta ou de outra novela, fora os quadros de humores que pretendemos gravar mais à frente, aí, com o apoio do Rodrigo Raziel. Estamos colocando no ar, a partir de ontem, a apresentação comercial do Rodrigo Raziel, na questão de edição de vídeos, de montagem, de produção, e até desenhos de personagens, aí, para fazer uma divulgação por igual, tá? O Paulo Silva, que sou eu, né, que todo mundo me conhece aí, não estou fazendo nenhuma divulgação do meu estúdio, mas eu também estou aberto a que você possa estar pedindo minhas gravações e participando aqui com a gente. Com respeito à área comercial, vamos esclarecer, estamos abertos, captando pessoas que queiram apoiar o crescimento que é mundial da TV Curuçá. E eu não esqueço aqui de agradecer ao cantor que nos autorizou as músicas. Você lembra o nome dele aí, ô, Salgrosso? Zé dos Pássaros. Agradece, parece que ele vai estar num dos programas hoje, aí, cantando, né? Zé dos Pássaros. Ele que nos permitiu, nos mandou até a documentação, liberando o tema da novela, né? Que é uma música feita que fala sobre o coração, justamente mostrando aí o tema que é Anjo Bom e Gênio Mal. Eu quero agradecer também ao diretor da novela, quando foi feita a filmagem, que nós fizemos uma reedição em cima, mas não cortamos o trabalho original da novela. Sim, inserimos capítulos, inserimos outros detalhes para que você possa estar acompanhando e não perca a sequência do trabalho apresentado, tá? Além disso, na linha de shows, nós estaremos preparando algo especial, né, Salgrosso? Para dezembro, o aniversário da TV Curuçá, já está sendo pensado também, para que possamos aí contar com o seu apoio e a sua participação. Eu quero agradecer a audiência nos Estados Unidos, em Cuba, no Canadá, enfim, em vários países e mais ainda, tá? Agradecer aqui no Brasil, você e da Vila Curuçá, você e de outras regiões, de norte ao sul, que está acompanhando a programação da TV Curuçá. E eu esclareço uma coisa, eu cuido aqui tanto da programação que vai doar, como também montagem, edição de algumas coisas que estão sendo apresentadas, coloco a voz para isso, e mais, ajudo na questão da parte comercial, tenho ligado, tenho conversado com algumas pessoas para nos dar o apoio, para que possamos continuar com a TV, com esse crescimento. Agradeço a Jéssica Trigo, ao rapaz que faz o outro programa, que agora me fugiu o nome dele, acho que é Hudson, não me lembro agora o nome dele, e também ao Jô Wilson, né, que participa aí ativamente e toda a sua audiência. Parabéns pelo seu aniversário na semana passada de um ano da TV Curuçá. É só sucesso, não é, Salgrosso? Com certeza, com certeza, é só sucesso. Obrigado, Paulo, obrigado pelo esclarecimento, estamos aí ao vivo e a cores para o Brasil e para o mundo, tá? Maravilha! É, temos aí o atraso de comunicação, mas é isso aí. Maravilha! Então, é isso aí, se eu ouvir as explicações do Paulo, a partir de hoje, todos os dias, com exceto domingo, a novela vai ser exibida às 18 horas, e já está providenciando uma nova novela para dar sequência depois que tem essa daí. Mandar meu carinho especial também para Maria do Carmo, meu beijo especial para você, meu muito obrigado, e assista a partir de hoje, às 18 horas, a novela da TV Curuçá. E vem aí outros trabalhos, se você é ator, se você é atriz e está querendo participar do nosso trabalho, ajude-se a nós e, junto, vamos longe, se Deus quiser, e com certeza Ele quer. Então, vamos ouvir mais um sucesso! Eita que vara boa, deixei que vara boa... O Rana Lopes, eita que vara boa, isso é ela que está falando, não tenho nada a ver com isso, tá? Então, está aí. Ó, vamos encerrar o programa, já estamos chegando ao final do programa, chegamos ao final, agradecendo a Deus aí por tudo, e que Deus abençoe a todos, e no próximo sábado, vamos começar todo mundo um pouco mais cedo, devido às programações seguidas, certo? Então, não se esqueça que hoje, na direção do Paulo Silva, às 18 horas, a novela Anjo Bom, Gênio Mal, tá? Então, não se esqueça, estamos se preparando para gravar já um novo programa para substituir o Anjo Bom, tá bom? Então, meu muito obrigado a todos, obrigado Maria do Carmo, obrigado Maria Zuleide, obrigado a todos aí, obrigado a Cida Rei, obrigado a todo mundo que está assistindo a TV Coruçar, Maria Zuleide aí, meu carinho especial para você, Fátima Leite, então, que está aí para lançar o novo clipe dela, então, meu carinho para a Corderopa aí, para a Tupanatinga, onde está minha mamãe, meu beijo carinhoso, que Deus abençoe, tudo de bom, tchau, fique com Deus, obrigado, professor, obrigado, Paulo, obrigado, Mônica, obrigado, Rodrigo, que Deus abençoe, tchau, fique com Deus. As vezes que entro em meu lar É lembrança de alguém que eu amo Que jamais para mim voltará Contemplando as flores tão lindas Da maior doideira, o festival do lar, vem, 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 Toalhão de banho gigante De cem reais, com vinte e nove, noventa e nove Lê só um mais puro algodão Casal, trinta e nove, noventa e nove E o gigante, quarenta e nove, noventa e nove Imperdível Atenção, dono de casa Quer ter uma imagem de boa qualidade em sua TV? Então adquira já a antena Samara O sinal da antena Samara é HD e digital O que faz a diferença Não compre imitações Compre a antena Samara A original de fábrica Você vai encontrar a antena Samara Nas lojas de materiais de construção e eletrônicas Maiores informações, consulte o telefone que está em seu vídeo Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te levar As noites que nos unem São sonhos irreais Não és amor Não és mulher Tu és paixão A DL Empório da Moda Tem os melhores tecidos para a sua confecção Qualidade, preço e variedade Você encontra aqui E sem se preocupar com a quantidade Pois você pode comprar na quantidade de sua necessidade Estamos prontos para lhe atender como você merece Cliente especial DL Empório da Moda Ruas Aê Bóris 546 Montese Música 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 Agora eu quero falar com você que é empresário Você que é revendedor Você que é um cliente especial Que gosta aí de estar tendo aí em seu lar Está distribuindo Você que gosta aí também De estar representando o Sal Grosso Agora sim, aquele que tem o programa Sal Grosso Aqui na TV com o Sá Está lançando o seu perfume O perfume da sorte O perfume do Sal Grosso E olha, é um perfume antialérgico Então a pessoa pode utilizar qualquer tipo de pessoa Não tem a conta indicação nesse sentido E é o menor preço do Brasil Então se você está ouvindo Está prestando atenção e vendo aí O perfume do Sal Grosso Não perca tempo Peça o seu agora mesmo Ou represente Ou tem em sua loja Agora mesmo O perfume do Sal Grosso O perfume da sorte Pelo seguinte WhatsApp Você vai fazer o seu pedido E vai receber aí O seu estabelecimento 11 96205 6783 E tem aí Em seu estabelecimento Na sua casa E também na sua vida pessoal O perfume do Sal Grosso O perfume da sorte A venda em todo o Brasil Canal A Abertura